Música Bem, eu sou o Francisco, eu represento a Riberdoces de Ribeirão Preto e eu atendo a Luciana já há dois anos e meio e eu tenho uma honra de estar com ela desde o começo. Então assim, a Luciana é minha grande parceira, é uma mulher batalhadora, guerreira, ela é muito dinâmica. Então assim, a gente teve grandes ideias no passado e quando ela ainda fabricava, ela comprava sorvete de São Paulo, ela não fabricava. E um dia a gente conversando lá no escritório dela, surgiu a ideia de ela começar a produzir sorvete. E aí eu passei para ela várias ideias, várias receitas, trouxe o Lucas na época para fazer um trabalho com ela e hoje estamos aqui. Então hoje a Luz é uma realidade, como vocês podem ver. Tenho certeza que a Luciana ainda vai muito longe, porque ela é uma mulher batalhadora e ela tem uma grande diferença perante os outros empresários. Ela acredita, ela tem as ideias e ela põe em prática. E está aí. O cardápio que ela tem de receitas, umas receitas variadas, coisas que você encontra só em grandes centros. E aqui em Botucatu, você visitando a Luz, você vai encontrar esse diferencial de sorvete. E agora com o gelato também. Então eu estou aqui para mandar um abraço para ela e agradecer por tudo nessa expansão nova da vida dela. E aí E aí E aí E aí